Eu tenho muito medo de um dia eu fazer um relatório oficial e ninguém aparecer. Nossa! Ai, crinquete! Você já teve essa oficial? Nunca fiz oficial. Caraca, mas foi do nada, tipo... Ou você já conhecia? Panetone! Top 10 metros. Fazer uma oficial e ninguém aparecer. Shini! Eu já conheci a pessoa, mas não sabia que eu iria... Caraca! Ring, 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 ring... Ring, 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 ring... Ring, ring... More little rays and ones star. No, eu não começo na batalha ainda então. Eu chorava também Eu perguntei do cara Você vende pastel na vida pirata Não, só DVD que tá tendo Pastel não tá tendo Quando foi o brote Eu não sei Eu nem tenho com quem fazer um oficial Não sei Nossa, eu tenho muito medo Imagina eu faço um oficial e nem ia aparecer Nunca mais me verão Nunca mais Eu sumo Nunca mais me verão Mas cara, a gente tem quase o mesmo time Tipo, em quantidade Mas eu tô logo Você tem o Lu Que isso, cheio de coração Eu pareceria Ai Eu tô floppy também O que? O que? O que? O que? O meu cartão Bora Mas tem que ser um oficial divertido Cara, tem um oficial que Nossa, que eu já vi Que tipo, a pessoa esquece até de colocar música E fica sozinha O oficial inteira sim O oficial inteira sim E é E eu acho que Hoje eu peguei E eu fiz 1 E eu fiz 1 E aí E aí Ah, às vezes a pessoa tá tão emocionada assim Cara, mas a galáxia já ajuda Vou aumentar a peculiaridade Tchau